Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim trazer atividades para trabalhar as formas geométricas. O Vinícius tem dois anos, então eu achei que seria uma realidade bem legal para começar a trabalhar com as formas geométricas mais simples, que é o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Esses quatro aí, eu acho que são os principais para começar a trabalhar com eles e aí depois, quando eles forem maiores, a gente vai colocando as outras formas geométricas um pouco mais difíceis que também existem. Enfim, a forma geométrica é muito interessante a gente trabalhar com eles, já começar aí, para eles começarem a ter a noção de dimensões, de espaços, de formas diferentes que existem, que essas formas, além delas terem características, nomes, a gente também consegue criar coisas com ela, né? Enfim, objetos, formatos, enfim, interessante. E aqui nesse vídeo, eu vou fazer algumas atividades com o Vinícius, algumas ideias para vocês também trabalharem aí com crianças a partir de dois anos. E hoje, a primeira atividade, eu vou desenhar aqui, que eu ainda não desenhei, mas eu vou fazer forma geométrica aqui na folha. Depois que eu fizer, eu vou combinar com o Vinícius da gente colocar as pecinhas em cima, tipo, meio que contornar. Ele tem essas pecinhas aqui, ó, de montar, e a gente vai fazer isso. A gente vai colocar em cima para a gente ir trabalhando. É legal a gente repetir o nome das formas geométricas, né? Que é mais fácil para eles aprenderem. E, enfim, claro que não vai ser de um dia para o outro que ele vai pegar, mas ele vai começar a se familiarizar, sabe? Ele vai ver uma forma geométrica e ele vai começar a lembrar o nome, enfim. Ó, que forma geométrica é esse aqui? É o... Cicó. Círculo. Muito bem, agora nós vamos colocar as pecinhas aqui, combinado? Então, ó, nós vamos pegar... Vamos botar aqui em cima do círculo? Ó, eu vou pegar as pecinhas e você vai colocando para a mamãe. Coloca em cima do círculo. Isso. Então, fala para a mamãe. Círculo. Círculo. Vai, você vai querer colocar só os cinza? Então, eu vou pegar os cinzas para você. Você coloca em cima do círculo para a mamãe. Olha, eu vou fazer do jeito que ele consegue. A gente começou com um círculo, ó. Depois a gente vai para outras formas geométricas. Mas é uma ideia bem legal, que o trabalho é simples, né? Acabei de fazer esse círculo aqui, não. E essa é a primeira dica que eu passo para vocês, para trabalhar em forma geométrica. Muito bom. Agora eu coloco o resto, ó. Não pode aparecer. Só pode... Só tem que aparecer as pecinhas cinzas. Tá certo? É assim mesmo? Tá muito bom. Ó. Agora falta só aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Nesses cantinhos aqui para tampar. Que forma geométrica que é essa? O círculo... Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Assim, ó. Bota aqui atrás, ó. Para tampar. Listo. Olá, pessoal. O dia seguinte por aqui. Vamos continuar com as atividades de forma geométrica. E hoje a atividade é bem simples. É com massinha. Vou... Tá. Tá bom. Traz as cadeiras para a mamãe. Você vai dirigir? Tá. Eu vou desenhar algumas formas geométricas ontem, né? Que vocês viram numa folha. E hoje o que eu vou fazer é pedir... Oi. Não consigo falar. E hoje o que eu vou fazer é com massinha. Então, nós vamos pegar a massinha e vamos tentar reproduzir as formas geométricas. Uau. O quadrado eu ensinei a fazer. Claro que ele tem dois anos, que vai ser algo difícil para ele. Mas a gente vai estar trabalhando aí de forma lúdica com a massinha. Uau. As formas geométricas. Além disso, a gente também vai estar trabalhando a coordenação motora fina. Porque a massinha, ela auxilia bastante nesse desenvolvimento, né? De coordenação motora fina. E é isso, gente. Bem simples, bem fácil. E uma dica aí, bem legal. Deixa eu tentar posicionar vocês aqui numa forma boa. Aqui, talvez. Sabia que essa aqui é a forma geométrica do triângulo? É meu, é meu. É seu, esse aí, né? É meu. É. Ah, o vermelho? É meu. É meu, é meu. Ah, tá. É meu, é meu. Tá, ainda vamos colocar em cima do triângulo, ó. Coloca pra mamãe a massinha em cima do triângulo. Ah, só o vermelho e o verde não? Não. Tá, o verde. Então, nós vamos fazer o triângulo assim, ó, o verde, ó. A gente pode fazer o triângulo aqui fora. Ó, que forma geométrica é essa? Triângulo. Triângulo. Então, eu vou fazer três cobrinhas e você coloca em cima do triângulo da folha pra mamãe. Pode ser? Você ajuda a mãe a fazer a cobrinha? Então, vamos lá. Ajuda a mãe a fazer. Ó, põe aí na forma geométrica. Põe no triângulo pra mamãe. Isso! Que legal! Muito bem, Vi! Opa! O quê? Que forma geométrica é essa aí que a gente tá fazendo? Tri? Ó. Triângulo. Muito bem. É. O quê? Você coloca na outra parte ali da forma geométrica pra mamãe? O quê? Ó, você fez uma forma geométrica! Que lindo, Vi! Outra? Muito bem, viu? Do jeitinho deles. Bom, gente, enquanto o Vini tá ali brincando, eu vou explicar pra vocês a atividade que logo eu vou fazer com ele, que é sobre a forma geométrica. Ó, bem simples. Aqui eu desenhei, então, o quadrado, o triângulo e o círculo, que são as três principais, assim, pra começar a ensinar, né, a eles a forma geométrica. E aí, recortei aqui de cores diferentes com EVA. E aí vai ser bem simples. O que eu vou pedir é pra ele colocar as formas em cima das outras formas geométricas. Então, círculo, círculo, quadrado, enfim. Ele vai colocar em cima e enquanto ele coloca em cima eu vou mencionando o nome, pedindo pra ele repetir. Enfim, uma atividade bem simples mesmo pra tá realizando aí, fácil também, e que eu acho que ele vai gostar. Eu vou só esperar ele terminar de se entreter lá naquele brinquedo e já vou fazer esse aqui. Aí eu tenho que dar uma organizada nessa bagunça, né, porque fazer atividade com bagunça assim também tira a concentração deles. Forma geométrica, ó. Aqui nós temos várias formas geométricas. Qual é essa aqui? O da. Muito bem, triângulo. E esse aqui? Ó. Círculo. E esse aqui? Ó. Quadrado. Muito bem. Ó, nós vamos colocar aqui. Agora, o que você vai ter que fazer? Tá vendo aqui no papel? Você vai colocar eles na casinha deles. O quadrado na casinha do quadrado, o triângulo na casinha do triângulo e o círculo na casinha do círculo. Combinado? Então, vamos botar tudo aqui no cantinho, ó. E aí você vai colocar eles na casinha. Esse é qual? Não. É, aí não é, né? É. Esse é qual? Aqui. Qual é a forma geométrica essa aí? É o triângulo? É. Não, o triângulo é esse. Esse é qual? Quá? Quá. Quadrado. Quadrado. Muito bem. Cadê o outro quadrado? Procura o outro quadrado pra mamãe. Esse aí é o C? Ó. Muito bem. Esse. Esse é qual? O que é esse aí? Tá faltando o triângulo. Achou! Muito bem! Então ficou o quê? Com essa forma? Com a... Quatro. E esse? Quatro. E esse? Quatro. Círculo. Muito bem! Mais um dia de atividade por aqui. E atividade de hoje é um pouco diferente. Eu utilizei o que eu tinha aqui, as coisas que eu tinha. Palito de churrasco. Esse aqui, esse TNT eu comprei. Essa caixa também eu tinha. Na verdade eu peguei no mercado. Então eu utilizei o que eu tinha aqui. Essa atividade dá pra vocês adaptarem com o que vocês tiverem. Se tiverem palito de picolé, enfim, outra coisa. Caixa de leite também, que é melhor ter, fica menor. Mas como eu não tinha caixa de leite no momento, eu utilizei essa aqui mesmo, grandona. E é bem simples a atividade, ó. Ó, eu coloquei aqui as formas geométricas, desenhei e recortei, né? Me coludem com o TNT aqui que eu comprei. Muito obrigada, Vi. Tá vendo que aqui tem as formas geométricas aqui que a mãe desenhou? Esse aqui é qual? Quatro. Quadrado. E esse? Quatro. Círculo. Círculo. E esse? Tô. Triângulo. Então eu desenhei aqui, ó, pra ele, as formas geométricas. E o que ele vai fazer é pegar, eu vou misturar, ele vai pegar as formas geométricas, eu fiz um furinho também no meio, e o que que você vai fazer? Vamos lá, deixa eu misturar bem aqui. Ó. A forma geométrica é esse aqui. O círculo. Onde que tá o círculo? Mostra pra mamãe. Então você vai colocar ali. É no buraquinho. Onde tá o buraquinho? Olha aqui o buraquinho. Muito bem. Agora você vai pegar os outros e vai fazer a mesma coisa. É super simples, né? Vamos estar trabalhando então a forma geométrica. Além disso, vamos estar trabalhando também a concentração e a coordenação motora fina. E como vocês estão vendo, tem um buraquinho dentro, ele tem que encaixar. Esse aí aí, ah, tá. Tem que encaixar no buraquinho pra ir até o final. Então vamos estar trabalhando além das formas geométricas também, coordenação motora e concentração. quadrado, ó. Tem um monte pra você colocar. E é isso, gente. Super simples e ele gostou. E ficou bom porque desse tamanho ficou bem na altura dele. Esse aí é o? Triago. Triago. Muito bem. Esse é o? Triago. Quá? Triago. Triago. Gente, no vídeo de hoje vai ter um pouco de barulho de obra. O vizinho aqui em cima vai fazendo obra, então vai ter esse musical, esse acústico aí por trás. E vou mostrar aqui pra vocês a atividade que a gente vai fazer hoje. Ainda de forma geométrica, umas casinhas. E o que o Vini vai ter que fazer é colocar as formas geométricas na casinha. Eu já vou organizar ali pra começar a fazer com ele. Vou gravar um pouco pra vocês. E é isso. Só pra avisar mesmo que nós vamos ter esse barulho. Aqui vai ficar esses tampéisinhos, certo? Pra gente não perder. Aqui são as casinhas da forma geométrica. Qual é essa forma geométrica aqui? Triago. Esse é o 4 E esse? C E esse? Esse é o triângulo Muito bem, essas aqui são as casinhas As formas de merca Nós vamos abrir a caixinha e você vai pegar A mamãe vai fazer primeiro e depois você faz Esse aqui é qual? Quadrado Onde vai a casinha do quadrado? Então eu vou colocar ele na casinha dele E esse aqui qual é? Círculo Onde vai a casinha do círculo? Vou colocar aqui Um por vez Esse aí é o Dois Onde vai a casinha? Esse é o quadrado? Qual é o nome dessa forma? Listo Um por vez Dois A mãe falou um por vez, né? Você tá aprendendo um monte Dois Tá Qual é o seu outro? Qual vai ser o outro? Esse aí é o quê? Que forma de amétrica é esse aí? Triângulo Triângulo Círculo Círculo Ela é bem parecida com a atividade de homem Que foi a da casinha Só que A roda do caminhão Só que é um pouco diferente Porque ao invés de ser uma casinha Ela é uma cenoura É pra ser uma cenoura, né? Olha, eu pintei aqui Então tem as formas de amétricas E aqui tem as cenourinhas Que o Vinícius vai colocar Nas formas de amétricas Eu ainda não expliquei Ele nem tinha essa atividade Agora eu já vi, ó Enfim, eu vou explicar aqui pra ele E aí vou mostrando pra vocês Eu que vou fazer primeiro Eu vou pegar as formas geométricas E eu vou colocar na casinha Nas cenourinhas Isso aqui é uma cenoura Isso, mas agora é a vez da mamãe Esse aqui Qual é a forma geométrica? Esse aqui é o quê? É um quadrado? É um quadrado Esse aqui é um quadrado Acho que não Acho que esse aqui tem um quadrado Esse aqui é qual? Um triângulo Um triângulo é esse aqui, ó O triângulo é quando Vem até em cima Esse aqui é o triângulo Esse é o quadrado E esse é o círculo Tá Esse aqui é qual, então? Círculo Muito bem Então a mamãe vai colocar Agora é a mamãe Espera um pouquinho Então a mamãe vai colocar no círculo Qual é essa forma geométrica? Quarto Quarto Muito bem E esse aí? Três Quarto Muito bem Gente, último dia de atividades com formas geométricas por aqui E hoje é uma atividade que além de estar trabalhando as formas geométricas Também vamos estar fazendo uma baguncinha Então eu tenho certeza que os filhos de vocês vão amar O Vinicius tem certeza que o Vinicius vai gostar Porque ele ama brincar com isso aqui Tá, só um pouquinho É muito simples E muito legal A gente vai fazer em dias de calor, né Em verão principalmente Só que como a gente tá em inverno A gente vai fazer no frio mesmo Mas enfim Deixa eu explicar pra vocês Eu vou explicar pro Vinicius E aí vocês vão conseguir entender O que vocês vão precisar Esse cabelo É porque ele tava com touca A gente foi lá na rua pegar o solzinho Ele tava de touca O cabelo ficou toda balançada Eu também tava de touca Enfim Vocês vão precisar cortar As formas geométricas em EVA E um spray Nós vamos molhar Molhar E grudar No vidro Certo? Então você vai molhar e vai grudar Agora você vai pegar as formas geométricas E vai colar Isso aí é qual? É o azul É o azul Mas qual é a forma geométrica? É o quadrado? Não é o círculo Esse é o amarelo Círculo amarelo Cola aqui ó Vou colar no vidro, tá? Círculo amarelo Ai que legal E agora? Qual o outro? Esse aí é o Tem que ser onde tá molhado, tá vi? Pra ele grudar Olha gente, muito legal Eu sabia que essa Ele ia gostar Essa é a tira Acho que ele mais ia gostar Vamos fazer pra vocês Envolve o balcão Ó Agora tem as outras formas aqui Qual forma que você vai pegar? Esse aí é o Qua? É qual? É o triângulo esse aí? É o qua? Quadrado Agora você tem que molhar mais Eu acho É Gente, alguém adorou tanto a atividade Que não quer mais parar de fazer Ele já tirou tudo Aí eu sequei o vidro Ele molhou de novo E gostou E eu achei que ia fazer mais isso Assim Eu achei que ia molhar mais Sabe? Fazer mais Sujar mais Não, Vini É o vidro Tá? É o vidro Só que não Foi bem tranquilo Bem tranquilo mesmo É bom porque assim Já limpou E já aproveita pra limpar o vidro, né? É, agora Ó, você tem que colar agora Agora pega de forma geométrica E é isso, gente Essas foram as atividades aí Sugeridas pra vocês Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês Deixem aqui pra mim no comentário Qual das atividades vocês acharam mais legal e interessante Não se esqueçam de curtir o vídeo Que isso pra mim também é muito importante E de se inscrever no canal Pra acompanhar as próximas atividades Que vão vir aqui no canal Quer colar? Quer colar? Então fala pro pessoal Assim, ó Fala assim, ó Curte o vídeo Curte o vídeo Se inscreva Beijo Até mais Até mais